Oi amores, tudo bem com vocês lindonas? Hoje eu tô de volta e eu trago uma resenha muito legal Hoje eu venho resenhar pra vocês uma máscara que ela é a base de biotina Então ela é uma máscara super reconstrutora Eu tô falando da máscara Vegan Hair, essa máscara aqui Ela é a máscara reconstrutora da Prolise, profissional Então se você quiser conferir a resenha dessa máscara base de biotina Que fortalece o cabelo e faz o cabelo crescer mais forte, saudável e mais acelerado É só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, então vamos lá Ela é nessa corzinha assim, branca Ela tem uma consistência bem bacana Um cheiro maravilhoso Ela não tem óleos minerais, apenas óleos vegetais Então é um tratamento que é liberado para no e low pool É uma máscara bem legal Esse aqui foi o resultado no meu cabelo Eu achei que ficou bem macio, bem sedoso Deu um brilho a mais, ó Deu um brilho espelhado, você percebe que deu esse brilho E gente, eu gostei bastante do resultado no meu cabelo Então como eu gostei, eu vim resenhar pra vocês Eu já quero lembrar vocês que essa máscara, ela acompanha, faz parte do kit de progressiva da Vegan Hair Que é essa progressiva aqui Recentemente eu fiz esse tratamento no meu cabelo Ela é roxinha, tem esse pigmento roxo Então o cabelo loiro, ela já desamarela o cabelo também O cabelo preto, ela dá um brilho a mais Essa progressiva, ela é vegana É a Vegan Hair, tá? Se você não viu a resenha dela, eu vou deixar aqui no card pra vocês verem Ela é a base de biotina e de óleo de coco também E ela tem o componente que alisa, é ácido Então hoje no mercado atualmente Um dos alisamentos que mais faz sucesso Que alisa sem agredir o fio Com certeza é o ácido, tá? Então eu surpreendi com essa progressiva Alisou 100%, deixou muito sedoso, muito brilhoso e muito maleável Bom gente, então essa máscara, eu fiz a utilização dela Eu lavei o meu cabelo com um shampoo pós-química da Natural E aí eu vim aplicando essa máscara no meu cabelo Eu fiz a utilização dela, apliquei E eu percebi que o cabelo suga muito ela, sabe? O cabelo suga a máscara por completo Então eu fui aplicando e fiz o enluvamento dos fios E fiz a pausa de 15 minutos Então eu pego a máscara, aplico, enluvo bem, tá? E aí depois faz o tempo de pausa Ela suga todo, o cabelo suga toda a máscara, tá? Depois eu aplico bem por cima Porque eu tô com muito cabelinho novo nascendo Pra hidratar tudo, né? E como ela é a base de biotina Só tem óleos vegetais, não tem nenhum óleo mineral Você pode aplicar próximo à raiz Sem nenhum problema, tá meninas? Ó, aí eu já apliquei aqui Eu vou aplicar mais um pouco Mas o tanto, quanto mais eu aplico máscara Mas o cabelo suga Parece que o cabelo absorve muito bem ela, sabe? Parece não Absorve mesmo E ele vai deixando um brilho espelhado Depois enxaguei, condicionei Passei um protetor térmico e finalizei E esse aqui foi o resultado no meu cabelo Realmente essa máscara não deixa a desejar em nada Deixa muito brilhoso, muito sedoso Ela dá aquela desmaiada no fio que a gente gosta E deixa um cabelo de salão Muito sedosinho, cheiroso, maleável E conforme você vai passando a mão Você vai sentindo, mesmo o cabelo já seco Que ele ficou muito macio e bem derretido, sabe? Então eu gostei bastante dessa máscara Eu senti que ela dá uma encorpada Dá uma pesada no fio Então eu recomendo pra aquele cabelo fino Cabelo quimicamente tratado Cabelo loiro, tá bom? Porque ela dá essa encorpada no fio Essa pesada no fio Deixa o cabelo mais denso Mais pesado, mais volumoso, sabe? Dá o resultado de reconstrução mesmo Se você não testou Eu deixo a dica pra você testar Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você já testou alguma máscara A base de biotina Me deixa aqui nos comentários Porque eu gosto muito Acho que dá um resultado muito bom no cabelo Que é quimicamente tratado Não esquece de deixar o meu joinha Se você gosta dos meus vídeos Deixa o joinha Comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo grande Compartilha o vídeo Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira Tchau, tchau Até o próximo vídeo